Seria possível na F1 vencer sem ter o melhor carro? Será que em algum momento essa possibilidade existiu para algum piloto? Se você correu os olhos pela caixa de comentários desse canal, grupos de zap ou conversas de bar vai ouvir ou ler a frase clássica Porque hoje em dia o carro faz toda a diferença Antigamente não era assim, era no braço Por trás dessa afirmação de que hoje o carro faz muita diferença Uma palavrinha hoje dá o tom de que as coisas hoje são assim Mas antes não, suponho E aí você que gosta de Fórmula 1 coça a cabeça e fica pensando Porra, mas se ele tá falando isso, eu que não sei, deve ter existido, certo? O papo de que a Fórmula 1 já foi uma categoria equilibrada no passado é o Eldorado, a Atlântida, a Rata Naba Uma terra perdida que nunca ninguém viu Já fiz inclusive um vídeo indo por outro caminho explicando que a Fórmula 1 não era melhor antigamente e que só agora degringolou E é disso que nós vamos falar hoje no Splash & Go Nós trabalhamos aqui com dados Porque dados não romantizam Dados não tem saudades nem preferências E faremos aqui então um mergulho neles Pra chegar a alguma conclusão Toda análise tem que partir de alguns critérios E a gente vai analisar aqui mais ou menos detidamente Sempre campeonato de construtores, vitórias e poles Comecemos de trás pra frente pelo ano corrente de 2023 Max Verstappen venceu até o momento da gravação desse vídeo Todas menos duas corridas faturadas pelo seu companheiro de equipe Correndo com o mesmo carro, Sérgio Pérez O que dá a Red Bull até aqui 100% de aproveitamento Nas classificações eles têm feito pole positions em profusão Com apenas duas não tendo sido dos seus carros Leclerc fez uma em Baku E Lewis Hamilton outra em húngaro ringue De resto só deu Red Bull Não tem sobrado nada pra concorrência Nadinha E com frequência eles cruzam a linha de chegada Com mais de 20 segundos de vantagem pros adversários Portanto nem cabe discussão O RB19 sobra E assim como o seu irmão mais velho RB18 É o melhor carro da temporada No ano passado a Ferrari até fez um carro Que começou o ano de forma interessante Vencendo inclusive Mas assim que a Red Bull e Adrian Newey acertaram o carro E aprenderam a usar o modelo O time engrenou E do fim do ano passado pra cá Não sobrou pra ninguém O Massacre Em 2021 as coisas foram mais emboladas As duas equipes Mercedes e Red Bull Alternaram-se na ponta Com a Red Bull tendo começado o ano melhor Ajudada pela FIA Que alterou o regulamento de 20 para 21 Colocando todo mundo pra andar de uma forma Com que a Red Bull já andava E isso pegou a Mercedes no contrapé Que levou dois terços do ano pra alcançá-los É só você olhar a tabela de pontos A Hamilton veio no final do ano Descontando a diferença No final daquele ano Provavelmente a Mercedes já tinha um carro melhor Mas Verstappen estava à frente do campeonato Apesar da lambança em Abu Dhabi E é o campeão pra todos os fins E se o seu carro não era claramente o melhor Também não era claramente o pior A Mercedes venceu nos construtores Muito por o Bottas ser mais consistente Aquela altura do que Pérez E nas pôles Verstappen marcou 10 Contra 9 dos pilotos da Mercedes somados Como eu disse O RB16B de 2021 Não era provavelmente o melhor carro Mas estava muito perto disso Em 2020 não houve discussão Das 17 etapas feitas naquele ano Afetado pela pandemia Bottas e Hamilton só não fizeram a pole em duas Com Verstappen marcando em Abu Dhabi E Stroll na Turquia Hamilton venceu 11 Bottas e Verstappen em duas Pérez mais uma E Gasly a outra Ok? No intervalo entre 2010 e 2020 O que tivemos foram duas claras hegemonias Entre 2020 e 2014 A Mercedes passou com um trator Por cima da concorrência Começando a era híbrida na frente Com o conceito do motor turbo split E dali em diante trabalhando com uma estrutura de 1300 pessoas Em turnos contínuos Seguiu firme a partir de uma base sólida Tendo como dupla Hamilton e Rosberg E depois Hamilton e Bottas Hamilton levou 14 e 15 em Rosberg E juntou tudo o que tinha para levar a 16 O regulamento muda drasticamente De 16 para 17 A Ferrari chega mais perto Chega a oferecer também uma oposição Mas a Mercedes vence a corrida de desenvolvimento Deixa a Ferrari para trás E tanto em 17 como em 18 Sobra e leva Em 19 a Ferrari se dá mal A Red Bull chega um pouco mais perto Mas ainda assim A Mercedes fatura mais um Melhor carro Melhor piloto Campeonatos em série E note Uma clássica manobra Para desmerecer um piloto De quem alguém não gosta Ou inflar suas qualidades É pela forma inversa Elogiar ou criticar o carro Então quem não gosta De Lewis Hamilton Vai tecer grandes compêndios Elogiando o carro da Mercedes Entre 2014 e 2020 E quem quiser engrandecer As vitórias que o Verstappen Conquistou nessa era De domínio da Mercedes Todas essas vitórias Conquistadas em grandes atuações Não há dúvida Dirá que em 16, 17, 18, 19 e 20 O carro da Red Bull Era uma raça pintada Com marca de energético O que não é verdade O carro era segundo Quando não o terceiro do grid Não caia nessa A Fórmula 1 não é O Cartola Futebol Clube Todo mundo O tempo todo Está trabalhando Para melhorar Ela é uma fotografia De momento E os pilotos São parte importante Desse processo Observe por exemplo Como a chegada De alguns pilotos Em alguns times Faz com que a equipe inteira Suba de produção Um carro não necessariamente Começa o ano Sendo melhor Ou o pior E isso fica estático Há evolução constante Ignorar esse aspecto Descarta 90% Do que acontece Na Fórmula 1 Seria como tampar 90% Da tela E tentar entender O que está acontecendo Além de perder Uma parte muito divertida Que é o que as equipes Fazem o tempo todo Uma para superar a outra Veja o que aconteceu Com a Ferrari Que começou bem em 2022 E também em 2018 E 2017 E afundou Com uma clássica Tragédia italiana Hamilton inclusive Entrou na Mercedes Antes da era híbrida Em 2013 E o próprio time Atribui a ele Parte importante De apontar Os rumos Do desenvolvimento Nick Lauda Foi atrás Do Hamilton Quando percebeu Que não contaria Com outra figura De referência Michael Schumacher Que vinha dizendo Não saber o que ia fazer Da vida Ah mas e o Rosberg Não adianta discutir Comigo Discuta com a Mercedes Não é do sofá Que a gente vai conseguir Contestar Quem decidiu Pagar dezenas De milhões de dólares Para um piloto E viu nisso Algum benefício E esse cara Devolveu 6 campeonatos Para eles Alonso na Alpine E agora na Aston Martin Foi a mesma coisa Assim como Vettel na Ferrari Em 2015 Ou até Alain Prost Em 1990 Pilotos Fazem a diferença Para além do cockpit Entre 2010 E 2013 A mesma coisa Outra era de domínio Mais gente Tentando desmerecer Um piloto A Red Bull Atropelou a Fórmula 1 Depois de construir Grão por grão As bases Do que viria a ser Uma estrutura dominante Foi contratar Adrian Newey Que estava chateado Com a McLaren Lá em 2005 Quando a equipe Ainda se chamava Jaguar E ele começou A preparar então A mudança da equipe Para a transição Do regulamento de 2009 O trabalho Ia dar frutos Mas Adrian Newey Não contava com a Brown Que aparece De forma meteórica Que conquista o campeonato Daquele ano Também Com o melhor carro O trabalho se afina E eles vencem Os campeonatos De 10 11 12 E 13 Mas Em maior ou menor grau O time da fabricante De energéticos Com Sebastian Vettel Começou de forma errática Só embalando Na segunda metade do ano E ao Vettel São atribuídos Os créditos Por guiar esse desenvolvimento Palavras de Adrian Newey E não enquete do Twitter Em todas essas 4 temporadas Vettel Depois de se acertar Com o carro E de ajudar a equipe A acertá-lo Fez muito mais pontos Na segunda metade Do que na primeira do ano Já voltamos Portanto 14 temporadas E nada de achar Quem venceu Sem ter o melhor carro Ou algo muito próximo disso Em 2009 Não venceram As mesmas de sempre A gente sabe Mas ainda assim O piloto que teve Nas mãos O melhor carro Ao menos na maior parte Do tempo Levou o título Jansson Button Levou o campeonato Junto com a Brown E quem foi Que incomodou Justamente Sebastian Vettel De Red Bull Que não estava A bordo De uma carroça Em 2008 A Ferrari Com a dupla Massa E Raikkonen Levam nos construtores Sua última taça Até hoje Mas perde o título De pilotos Para a Hamilton Aqui cabe debate Sobre qual era O melhor carro Muito parecido Com 2021 Com as duas equipes Se alternando A Ferrari No fim Acaba levando Por ter uma dupla Mais consistente Já que Massa E Raikkonen Faziam mais limonada Que Hamilton E Kovalainen E se cabe discussão Sobre qual era O melhor carro É certo Que estava na mão De um dos dois Ou de Hamilton Ou de Massa E não com Adrian Sutil E a Force India Da época Nos anos anteriores De 2007 A 2000 Em todas as temporadas O piloto campeão Estava a bordo Do carro Que também levou Nos construtores E você pode me dizer Ah mas quem disse Que usar construtores É um parâmetro Pode não ser Mas nos dá Um excelente norte De quem somou Mais pontos Com os dois carros Ah mas e se o carro For mais rápido E tiver muitas quebras Bom Terminar as corridas É um requisito Para marcar pontos O que te dá Campeonatos Não sou eu Que estou dizendo isso É o regulamento Precisa terminar Para vencer Diferentemente da Marquês De Sapucaí Na Fórmula 1 Não há nota Para samba Enredo Harmonia E evolução Raikkonen Em 2007 Alonso Em 2006 E 2005 E Schumacher Em 2004 2003 2002 2001 E 2000 Estavam a bordo Do carro Que venceu O título De construtores Desses Talvez A gente Possa Relevar 2007 Quando a McLaren Foi eliminada Do campeonato De construtores Pelo escândalo Da espionagem O que deu O título Para a Ferrari E novamente Kimi Poderia não Estar a bordo Do melhor carro Poderia Mas também Com certeza O melhor carro Não era a Spiker Então Voltando De 2023 Até 2007 Temos esse Do título De Raikkonen Talvez Com um asterisco Como o carro Que não era o melhor Já que aconteceu Ali uma aberração Por causa Da exclusão Da McLaren Em 99 Mika Hakkinen Foi campeão Mas a Ferrari Levou nos construtores E aí temos Talvez Um grande case Porque Mika Hakkinen Fatura o campeonato Mas a prova De que a Ferrari Tinha um carro Melhor É que ela Vence os construtores Mesmo com Schumacher Fora de 5 provas Substituído Por Mikasalo Que convenhamos Era bom piloto Mas não era Nenhum gênio Ainda assim A Ferrari Somou pontos Suficientes Para faturar Nos construtores Nos anos Seguintes Ou nos anos Anteriores 98 97 96 E 95 O campeão De pilotos Estava a bordo Do carro Que levou Nos construtores E sobre esses anos Não paira Muita discussão Foi assim Com o Hakkinen Em 98 Na McLaren De Newey Villeneuve Em 97 E Rio E Rio Em 96 Também Com o carro De Newey Que antes Estava por lá Além de Schumacher E a Benetton Renault De 95 94 Foi um ano De exceção Vocês sabem Por que A gente nunca Saberá o que Poderia ter sido Daquele ano Porque afinal de contas Não foi Com a morte De Senna Em Imola Tudo mudou E a própria Williams Correu apenas Com o carro Em Imola E de novo Em Monaco Mas o fato É que o campeão Daquele ano Schumacher Venceu sem o carro Que levou Nos construtores E aí a gente Pode relativizar Dos dois lados E você defenderá O que quiser defender Porque Schumacher Tomou umas punições Meio bizarras Naquele ano Coisa que a FIA Fez para dar Uma equilibrada No campeonato E ele não levar Com muita antecipação Como por exemplo Duas corridas De banimento E a desclassificação No grande prêmio Da Inglaterra Sim Ele fez por merecer Bandeira preta Mas em todos Esses anos Você viu um caso De um piloto banido Por duas provas Grosjean por exemplo Em 2012 Tomou uma de banimento Por causa desse Desastre ferroviário Do outro lado A Williams Perdeu sua estrela Em Imola E teve que colocar No outro carro David Coulter Mal saído das fraldas Além de ter construído É claro Um carro pouco inspirado Que é verdade Melhorou ao longo do ano Então eu vou colocar 94 numa gavetinha Separada A dos anos Marcados por tragédia Teremos outros Na sequência 93 e 92 Pois ninguém discute A Williams De Prost De 93 E de Mansão Em 92 Eram os carros Mais destacados Note que a gente Já voltou 30 anos no tempo E aí a gente Entra numa era Que vai dar Muita discussão As McLaren E os títulos de Senna Para ficar fácil Vamos começar Pela mais gritantemente superior Porque se alguém Quiser sustentar Que o MP44 Que venceu 93,75% As corridas Aquele ano Não era O melhor carro É melhor desistir De qualquer debate Não serei eu Que vou te convencer De mais nada O carro Marcou 199 Contra 65 pontos Da vice-campeã De construtores A Ferrari E venceu 15 de 16 provas 8 para Senna 7 para Prost As McLaren De 90 E 91 Muita gente Considera Os 4 ventos Inferiores E aí aqui Eu te digo Isso cai naquela lógica Eu gosto muito Do Senna Eu preciso falar Que o carro É ruim Para ele ser maior Ainda Mas vamos então Aos fatos Primeiro 1991 McLaren MP4-6 Versus Williams FW-14 A McLaren Venceu nos construtores 139 A 125 Numa época Em que a vitória Valia 10 A McLaren Venceu 8 provas 7 com Senna E uma com Berger Foi 8 com o Senna Porque o Senna Deu aquela vitória Para o Berger As outras vitórias Ficaram 7 com a Williams E uma com a Benetton De Piquet A McLaren Fez 3 dobradinhas A Williams Uma A McLaren Não foi ao pódio Em 3 de 16 etapas Coisa que a Williams Também fez Só que a Williams Abandonou com os dois carros Em 2 vezes E a McLaren Em apenas uma E no total de quebras A McLaren Teve 8 contra 10 Da Williams Por fim A McLaren Partiu na pula Em 10 de 16 provas Sendo 2 delas Com o Berger Que a gente sabe Eram botas piorado Então se é difícil Sustentar que a McLaren Não tinha o melhor carro É mais difícil Ainda sustentar Que esse carro Era da Williams Já que quebrava mais Fazia menos pôles Vencia menos Fazia menos dobradinhas E etc Ah mas era mais rápido Em algumas corridas Foi Mas ainda assim Era menos consistente E como eu te falei Precisa cruzar a linha de chegada Ah mas a suspensão Ativa Controle de tração E ABS 92 Em 90 A McLaren Teve um carro Menos inspirado Provavelmente o menos bom Dos 3 campeonatos de Senna Mas ainda assim Superior Em 89 A McLaren Sobrou tanto Que se deu ao luxo De atualizar o carro Para 90 O MP4 5B Para ter mais tempo De fazer o de 91 O MP4 6 De que já falamos A McLaren Faria 12 pôles Em 90 2 com Berger 10 com Senna Contra 3 da Ferrari Os carros de Senna E Berger Pintados de Malboro Vão ao pódio Em 18 oportunidades Na somatória Dos 2 Contra 13 da Ferrari E abandonam 7 vezes Sendo que Dessa 7 Uma com Senna A gente precisaria descontar Porque né Não foi exatamente Uma quebra E como eu estou descontando Do Senna Também desconto Do Prost Pelo mesmo motivo Então acabamos Nos deparamos Se estivermos De boa fé Com a conclusão De que Era o melhor carro Não por muito Mas era Vencia mais Quebrava menos Fazia pôles Até com o Berger E somou mais pontos Por causa disso E tudo bem O objetivo De uma competição De pilotos E construtores É Veja só Descobrir O melhor carro E o melhor piloto Então é natural Que o melhor carro E o melhor piloto Vençam Fique tranquilo Não fosse assim Não precisava ter campeonato Para te dar uma visão macro Desse período Se você olhar 88 a 91 São 64 provas Dessas a McLaren levou 39 As outras 25 ficaram divididas assim 10 com a Ferrari 11 com a Williams E 4 com a Benetton Não precisa ser um grande matemático Para entender que ela A McLaren Sozinha Venceu mais corridas Que as demais Somadas E ainda sobrava um troco 89 a gente não precisa discutir Porque igual 88 Mais um pouco menos A equipe sobrou Igual sobra agora a Red Bull Voltando mais um ano A gente se depara com a Williams FW11B de Frank Derny E Patrick Head Guiada pela dupla Piquet e Mansell Que levou construtores E pilotos Como brasileiro O carro venceu 9 de 16 provas E fez 137 pontos Contra 76 da McLaren A segunda E note Aqui no Brasil E em várias conversas De bar Essa é considerada A era de ouro Da Fórmula 1 Natural Com dois brasileiros No grid Em condição de vencer corrida Tem mais É que gostar Dessa época mesmo Mas equilibrado Não era Vai ver o resultado Do grande prêmio Da Inglaterra Desse ano Mansell vence Piquet ao segundo Senna terceiro 40 segundos atrás E o resto do grid Tomou uma volta Deles três Mas aí nos deparamos Com a primeira Grande exceção Em 1986 A Williams Tinha o melhor carro E quem venceu Foi Allan Prost Numa decisão dramática Em Adelaide Quando ele Por fora Fatura Quando 90% Das chances Matemáticas Estavam na mão De Mansell E Piquet Então guarda Que 86 Como um grande caso De um piloto Que não tinha o melhor carro E levou Eu odeio ele Mas veja Prost não tinha o melhor carro Mas também não era O pior do grid Era o segundo E nesse ano Até dois terços Da temporada O próprio Senna De Lotus Também disputou o campeonato E o Senna Veja só Tinha o terceiro Carro do grid Tem gente Que fica puto Se eu ver isso Em 84 e 85 A McLaren Fatura de novo Sobrando Prost e Lauda Levam Empurrados Pelo magnífico Motor Tag Porsche Com o carro Desenhado por John Barnard Em 83 Piquet Foi campeão Com a Brabham A Ferrari Faturou Nos construtores E quem disputou O título Até o final Com o brasileiro Foi Allan Prost De Renault Muita gente Coloca 83 Nessa lista E possivelmente De fato O brasileiro Venceu Sem ter o melhor carro Mas É bom frisar Se não era o melhor Era o segundo melhor Muito perto Então temos Até aqui 2007 Com um asterisco 99 86 E 83 82 É um ano Cercado de tragédia E igual 1994 Tem acidentes Que mudaram O rumo Da história Porque a Ferrari Tinha o melhor carro E ia vencer Mas perdeu Seus dois pilotos Villeneuve Perde a vida Num acidente Em Zolder E Pihoni Sofre um acidente Que não foi fatal Mas tirou ele Da Fórmula 1 Pra sempre Em Hockenheim Nessa bagunça Toda quem leva o título É Keck Rosberg De Williams Com uma vitória Nossa gaveta Então de anos Afetados por tragédia Já tem dois 82 E 94 Em 81 Outra vez A Brabant E Nelson Piquet Numa situação curiosa Porque Piquet Venceu Com um carro Que não levou Construtores Mas por uma situação Sui gênese Seu companheiro De equipe Era muito fraco A Williams Tinha Alan Jones E Carlos Reutemann Dois bons pilotos Enquanto a Brabant Tinha ao lado Do brasileiro Hector Rebac Quem? Piquet vence o campeonato Com 50 pontos Reutemann é vice Com 49 E Jones tem 46 Mas o mexicano Marca mirrados 11 pontinhos E aí fica a dúvida Qual era o melhor carro? O consenso geral É dizer que o Nelson Não tinha o melhor carro Mas o que dizem os números? Piquet venceu Três provas Mais do que os adversários diretos Jones levou duas E Reutemann também Também levaram duas Lafitte e Villeneuve E Prost venceu três Então esse pode ser um caso Bem válido De que a Brabant Naquele ano Não tinha o melhor carro Nossa lista Passa a ter então 99 86 81 Depois em 80, 79 E 78 O carro campeão Também tinha o piloto vencedor Com Alan Jones George Schechter E Mar Andretti Levando os títulos Respectivamente A bordo de carros Da Williams Ferrari E Lotus Alan Jones Venceu cinco provas Em 1980 E seu companheiro Reutemann Mais uma Com vice-campeão Piquet faturando três E René Arnoux Com uma Renault Veloz e inconsistente Outras três Em 79 A Ferrari Venceu seis provas Três com Villeneuve Três com Schechter Que faturou no final Contra cinco da Williams E três da Ligier Em 78 A Lotus Deita pra cima Da concorrência Com a magnífica Lotus 79 Aquela que levou A perfeição O efeito solo Vence com Mar Andretti Leva nos construtores Com metade Das vitórias Do ano Mesmo perdendo Rony Peterson Em Monza E terminando a temporada Com Jean-Pierre Jarrier Ao seu lado Em 77 Lauda fatura O campeonato Com a Ferrari Vencendo o campeonato De construtores Por uma larga margem Por ter uma dupla Mais consistente Já que ao lado De Lauda Corria Carlos Reutemann Enquanto a Lotus Vice Que até venceu Mais provas Cinco contra quatro Da Ferrari Tinha a Mar Andretti E o inconsistente Gunnar Nilsson Que até venceu Prova Mas colecionou Nove abandonos Em dezesseis provas Sendo sete deles Consecutivos No final do ano Cabe em discussão Se não era o menor carro? Eu acho difícil Porque o carro Do vice-campeão Nem era uma Lotus E sim A Wolf de Jody Schecter Temos até aqui então 99, 86, 83 e 81 Em 76 Uma anomalia James Hunt vence o título De pilotos E a Ferrari Fatura nos construtores Outro ano Marcado por tragédias Como 94 e 82 Era a McLaren Muito inferior Ou era a Hunt Tão bom assim A ponto de fazer a diferença? Nenhuma coisa Nem outra Em termos de equipamento As duas estavam próximas Mas A bordo dos carros vermelhos Lauda Era infinitamente Melhor do que Hunt E tinha uma larga vantagem Quando acontece seu acidente Em Nürburgring A ponto de voltar Do acidente E conseguir levar a briga Até a última corrida do ano Perdendo por um pontinho Então 76 Provavelmente Fica na gaveta Dos anos de tragédia Em 75 Lauda leva com a 312T E o carro fatura Nos construtores Emerson é vice De McLaren Mas a McLaren Não é vice de construtores Com a BT44 Brabham Martini De Carlos Patti E Carlos Reutemann Ficando com o vice De equipes Em 74 Emerson leva Com o M23 Da McLaren Carro esse Que venceu 4 contra 3 Da Ferrari 3 de Emerson 1 de Denny Home Contra 2 de Lauda 1 de Regazzone Que foi inclusive Quem lutou contra o brasileiro No campeonato Mas em 73 Stuart vence o campeonato Seu tri E a Lotus Que leva o caneco Entre as equipes Olhando a tabela Do campeonato Com o lupa Você vê que a Lotus De Emerson E Peterson Vence nos construtores Por 10 pontos Sobre a Tyrrell De Stuart E Sever Mas há um detalhe aqui Na última corrida do ano Em Watkins Lane As duas equipes Chegam empatadas Só que a Tyrrell Não corre Porque Sever Morre nos treinos E a equipe Se retira Peterson vence Em marca 9 Emerson é sexto Em marca 1 E eles somam então 10 pontos E faturam o campeonato De construtores Nunca saberemos portanto O que teria acontecido Sem um acidente fatal Porque ele simplesmente Aconteceu E não há nada Que vá mudar isso Mas fica evidente Que a Tyrrell Tinha um excelente carro Tanto que Stuart Já tinha levado O campeonato Por antecipação E naquela corrida Decidiria construtores Com boas chances Também ela de levar A seguir de 72 Com Emerson E a Lotus Preta Até 59 Com Jack Brabham E a Cooper Todos os campeões De pilotos Guiaram os carros Que levaram Ao campeonato De construtores Fittipaldi E a Lotus Mencionada em 72 E Stuart E a Tyrrell Em 71 Johan Hind E a Lotus Gold Leaf Em 70 Mesmo perdendo A vida Em Monza Stuart No seu primeiro Campeonato Pela Matra Em 69 Graham Hill De Lotus Em 68 Danny Holme E Jack Brabham Em 67 E 66 A bordo Da equipe De Sir Jack Clark E Lotus Em 65 Sertiz De Ferrari Pintada de azul Em 64 Clark De Lotus Pela primeira vez Em 63 E Hill De BRM Pela primeira vez Também Em 62 E o Hill Levou Com a primeira Ferrari De motor Traseira Em 61 E Brabham Em 60 E 59 Pela Cooper Por dois anos Seguidos Todos a bordo Do melhor carro Todos Nutella Até chegar em 58 Nesse ano de 58 O campeonato De construtores Foi criado E vencido E vencido Pela Van Waal Com Mike Hawthorne Faturando De Ferrari Entre os pilotos E entra Na nossa listinha Porque a Ferrari Venceu Só duas Uma com Hawthorne Outra com Peter Collins E a Van Waal Faturou 6 de 10 Tirando apenas Indianapolis Da lista Antes disso Não havia Campeonato De construtores Mas Ainda assim É fácil Olhar Para essas Temporadas E ver O massacre Promovido Pelos melhores Carros Da concorrência Como a Alpheta 158 E 159 Em 50 E 51 Ou Mercedes W196 Em 54 E 55 A Alpheta Venceu 6 provas Em 50 Todas elas Menos Indianapolis Depois Em 51 Faturou 4 de 7 Descontada Também A prova Do Super Oval Americano Ou seja Um carro Muito dominante Que fez campeões Giuseppe Nino Farina E Juan Manuel Fangio Coisa muito Parecida Aconteceu Em 52 E 53 Com Alberto Ascari E a Ferrari 500 Ascari Vence 6 De 7 Provas No primeiro Ano E 5 De 8 No segundo Com as corridas Restantes Ficando na mão De Giuseppe Farina E Mike Houghton Também De Ferrari E uma Com Juan Manuel Fangio E a Maserati Em 54 A Mercedes Vence Da 4ª Prova Em diante Detalhe Ela se inscreveu Apenas Na 4ª Prova E vence Todas Até o final Ficando com 4 2 Para a Maserati E 2 Para a Ferrari E Fangio É campeão De prateado No ano Seguinte De 6 Com nós E a Ferrari Leva 1 Em Mônaco 56 É outro ano Para a Fangio Com a Ferrari D50 Aquele projeto Com o Prado Da Lancia Com o Peter Collins No outro carro O time vence 2 Com ele E 3 Com o Fangio E de um total De 7 Provas Na Europa Eles vencem 5 Por fim 57 E a Maserati 250F Que com o Fangio Vence 4 De 7 etapas De 2023 Até 1950 Nós temos então O seguinte Venceram os campeonatos De piloto Com os carros Que levaram Ou os construtores Ou tiveram mais vitórias Quando não tinha construtores Em quase todos os anos E tudo bem A competição existe Por uma razão Muito simples As pessoas Todas as pessoas Você e eu Temos uma curiosidade Inata Em descobrir Quem é o melhor Quem construiu A melhor máquina Não fosse assim Não tinha Fórmula 1 Não tinha Copa do Mundo Não tinha Olimpíada Ou seja De 74 anos Tiramos 4 Que são os anos de acidentes E sobram 2007 Que tem um asterisco 99 86 83 81 77 E 58 Em que dá pra dizer Que o campeão Não tinha o melhor carro Eliminando os 4 Então nós temos 74 Menos 4 70 E são 7 anos 70 para 7 10% Então em 90% dos anos Até aqui Levou o campeonato Quem estava a bordo Da melhor máquina Então tá vendo Como esse papo É meio delirante O passado distante O Eldorado Luce in the sky With the diamonds Não existe Porque nos outros 10% Não é que o cara Era o Yuji Ide Com a super agulha De 2006 Porque em 2007 A gente sabe É uma exceção Mas em 99 O carro da McLaren Era muito bom Em 86 O carro da McLaren De novo Era muito bom Com o Prost Em 83 A Brabham Do Piquet Era uma máquina Espetacular Lembrada até hoje Desenhada por Gordon Murray Em 81 Idem Em 77 A Ferrari do Lauda Era incrível E em 58 Verdade A Ferrari do Mike Hawthorne Era bem mais ou menos Não era páreo Para Van Wall Mas levou O que nos leva A dizer que sim Quem tem o melhor carro Ganha Sempre ganhou E spoiler Vai continuar ganhando Ah mas era Mais equilibrado Será? Por que que então 70% das vitórias Estão na mão De 5 equipes E se a gente Aumentar de 5 Para 10 Vai ver que as 10 Equipes que mais Venceram na Fórmula 1 Levaram 88% Das vitórias Estamos vendo Inclusive a história Ser escrita nesse ano Porque até o momento A Red Bull com o RB19 Venceu todas as corridas E isso não diminui Em nada O trabalho de Verstappen Trabalho esse Muito importante Varia Claro De equipe Para equipe Piloto Para piloto Mas o piloto É importante Em fazer uma equipe Crescer Só que claro Esse trabalho Não aparece Para quem liga A televisão Faltando 5 minutos Para a largada E desliga Logo depois Da bandeirada O piloto Verstappen Hamilton Vettel Vettel Alonso Schumacher Senna Prost Seja quem for Em parcela Importante No crescimento De uma equipe E se vencer Com o melhor carro Transforma algum piloto Em Nutella Fangio Brabham Clark Hill Stuart Fittipaldi Lauda Prost Senna Schumacher Hackney Vettel Hamilton Verstappen São Todos Nutella Mas Você viu o tempo Que leva Para demonstrar Isso Com métodos Fatos E dados É bem mais fácil Sair por aí Cuspindo bordões E dizendo Que antigamente Era tudo melhor E dane-se E se você chegou Até esse ponto Do vídeo Eu tenho duas palavras Para você Parabéns Porque você me deixou Pelo menos Expor um argumento Com base Em fatos Dados E métodos Aproveite a Fórmula 1 De hoje Já tem vídeo Circulando no Instagram Dizendo que antigamente No caso 2007 A Fórmula 1 Era melhor E em 2007 Eu lembro de gente Dizendo que a Fórmula 1 Era robotizada E que tudo Tinha ficado Muito tecnológico O que eu também Ouvia aos 9 anos De idade Em 92 Meus tios Dizendo E com certeza Tinha alguém Chamando o Jack Stewart De Nutella Em 73 Quando ele não Quis correr No dia que seu Companheiro de equipe Morreu na pista Bom mesmo Era nas corridas De biga Esse foi Mais um episódio Do Splash & Moon Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa o like De graça Não custa nada A ajuda demais O canal Quebrança pra mim E eu te vejo Aqui nos próximos vídeos Lá no Instagram Twitter, TikTok E Telegram Onde tem bastante Conteúdo diário E os links Pra entrar nessas redes Estão aqui embaixo Na descrição Se você quiser apoiar Esse projeto De fazer conteúdo De Fórmula 1 Pra vocês Em tempo integral E dedicação exclusiva Clique nos botões Aderir ou seja membro O link também Tá lá embaixo Na descrição Você vê os vídeos E você vê os vídeos Em premiar Tem prioridade E resposta Nas lives E concorre aos brindes Que sempre que tem por aqui Eu sorteio Voltei da Europa agora Inclusive com vários deles Pra sortear pra vocês Eu não pego nada pra mim E a gente precisa Do apoio dos assinantes Porque este não é um canal De notícia sensacionalista Que faz vídeo todo dia Vídeo todo dia Da audiência Mas não dá pra fazer vídeo Todo dia Nesse nível De profundidade Então eu preciso De vocês Beleza? Então é isso pessoal Valeu E aquele abraço